Um guia lançado hoje traz dicas e informações para orientar o estudante sobre como fazer a redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Este ano, o sistema de correção será mais rígido. O manual também tem alguns exemplos de redações que receberam nota máxima na edição do Enem do ano passado. Tudo para ajudar o aluno a se preparar melhor para a prova. A reportagem é de Mara Kenup. Douglas está no terceiro ano do Ensino Médio e nem na hora do intervalo na escola ele larga os livros. O estudante pretende fazer a prova do Enem em outubro para ingressar no curso de História. São pelo menos oito horas diárias dedicadas aos estudos. Eu acho que a prova mais temida que eu tenho é a prova de português mesmo, porque eu tenho muita dificuldade de português e eu sempre procuro estar focando mais nessa matéria. O Ministério da Educação lançou nesta quinta-feira o Guia do Participante do Enem 2013. É mais uma ajuda para quem quer ingressar no ensino superior. O Guia apresenta orientações sobre a redação e os critérios utilizados para avaliação. E a novidade é que o sistema de correção deste ano está ainda mais rígido. A redação deverá conter no mínimo sete linhas e ter letra legível. O título do texto será opcional. O candidato deve demonstrar que domina a norma culta da língua portuguesa para receber nota máxima. Outra novidade é que houve redução na diferença entre as notas dadas pelos dois responsáveis por corrigir a redação. São dois corretores independentes que vão corrigir a prova dele. Se a diferença de nota entre eles, para cada uma dessas competências, for superior a 100 pontos, no ano passado era 200, portanto estamos sendo mais rígidos, vai para um terceiro corretor independente. Pelos testes que nós fizemos, mais da metade das provas terão pelo menos três corretores. E se esse terceiro corretor não resolve a discrepância, vai para uma banca de três doutores, que é a instância final de redação. Então, nós estamos fazendo uma peneira ainda mais fina, um processo de avaliação ainda mais cuidadoso, mais detalhado, mais objetivo possível, porque a redação sempre tem uma subjetividade. Então, com esses procedimentos, os nossos especialistas acham que nós teremos o excelente padrão de correção das redações. O Guia do Participante do Enem 2013 só está disponível na internet no site do Ministério da Educação. Este ano, cerca de 7 milhões de candidatos vão fazer as provas, que serão nos dias 26 e 27 de outubro. Além de servir para o ingresso na universidade, o Enem também ajuda o aluno a conseguir vagas de intercâmbio. Obrigado. Obrigado.